Para fazer esse tipo de pele, a gente vai usar rosa claro, salmão, rosa chiclete e canela. Com o rosa claro, vai ser feita a base da pele. Eu recomendo colorir sempre em bolinhas e não forçar muito o lápis na folha, porque pode marcar e a ponta pode quebrar. Depois de ter feito a base da pele com rosa claro, ter preenchido todo o espaço, a gente vai usar o salmão. Eu vou escurecer um pouco a pele dela com o salmão, só que não muito, porque senão a pele dela fica muito rosada. Vou colorir com o salmão todos os possíveis lugares que tenham sombra. O nariz, a boca, embaixo da franja, na testa dela e as bochichas. No pescoço, eu vou fazer um pouquinho mais de pressão no lápis para ficar mais escuro, pois ali quase não está batendo luz. O rosa claro é opcional. Como a minha personagem tem a pele um pouquinho mais rosada, eu vou utilizar. Com canela, eu vou escurecer ainda mais os lugares que possuem sombra, que é na testa dela, embaixo da franja e no pescoço. Com o salmão e o rosa claro, eu vou fazer mais alguns ajustes. O próximo passo é opcional. Eu vou utilizar o lápis branco para deixar a pele dela bem uniforme. E esse é o resultado final. Espero que tenham gostado. E esse é o resultado final.